A Secretaria Municipal de Saúde em Teoflotone vai realizar vacinação contra a febre amarela em grande parte da população. A ação será em bairros próximos ao local onde dois macacos foram encontrados mortos no início deste mês. A pasta investiga a causa dessas mortes. Os macacos foram encontrados mortos em dois bairros. Os bichos são da espécie sagui ou popularmente soinho. O coordenador de Vigilância em Saúde diz que isso pode ser indício de foco de febre amarela. Toda morte de primata é preocupante para a gente porque o macaquinho, o famoso soninho, ele é um marcador justamente para a febre amarela. Quando eles morrem, a gente encontra eles principalmente na área urbana ou seja na zona rural também, a gente tem que enviar esse primata para que ele seja analisado lá em Belo Horizonte pela Funed. Constatando-se que ele estava contaminado com a febre amarela, as ações de imunização do município têm que ser maiores e mais abrangentes. A presença de macacos em Teoflotone pode ser explicada por causa da densa vegetação de Mata Atlântica. Tadeu avalia outras possibilidades para a morte dos animais. Enquanto isso, o que a gente vai fazer é trabalhar as zonas, como apareceram dois primatas muito próximos das localidades, eles estavam muito próximos e recentes, o que nós vamos fazer é estar trabalhando nos bairros Jardim Iracema, Altino Barbosa, Tabajaras e Grão Pará. A Organização Pan-Americana da Saúde recomenda a vacinação contra a febre amarela em áreas de risco a nível municipal, para garantir pelo menos 95% de cobertura da população. Até o fim das investigações, Tadeu orienta para que as pessoas não matem os bichos caso algum apareça doente. As pessoas matam um macaco e isso é ruim para a gente, porque como eu falei com vocês, a gente precisa, a evidência maior de que o vírus está circulando é a morte de primatas. Então, eles são marcadores biológicos para nós. Só que quem transmite seria o mosquito, que pica, por exemplo, um animal contaminado e vai picar o homem e transmitir a doença. Então, não adianta você matar o primata, o macaquinho, porque ele, na verdade, por si só, não transmitiria a febre amarela. A coordenadora de imunização na Secretaria de Saúde diz que a vacina contra a febre amarela está disponível na rede. Bom, o que fazer em relação à vacinação quando é encontrado os macacos mortos? A gente faz um zoneamento na área onde aconteceu essa morte e faz uma varredura casa a casa, olhando cartões de vacinação. E aquelas pessoas que, porventura, estejam com atraso vacinal ou sem vacinação contra a febre amarela, a gente procede à vacinação no ato da visita. Caso a pessoa não tenha no cartão de vacina o registro da dose contra a febre amarela, deve tomar outra, segundo a enfermeira. Ah, mas eu tenho dúvida se eu tenho vacinação, a vacina contra a febre amarela. Você tem toda a liberdade de procurar a nossa sala de vacina, verificar a sua situação vacinal. E se você não tiver com a situação vacinal em dia, será vacinado também na sala de vacina. Não é momento para alarde, nem para preocupação. Não tivemos casos confirmados ainda de óbitos de macacos por febre amarela, mas faz parte do protocolo do Ministério da Saúde. Se encontrar a episotia, a gente precisa iniciar essa vacinação casa a casa, nas proximidades de onde foi encontrado o macaquinho. A gente precisa iniciar essa vacina.